Fala galera, aqui é o Banzai e você tá começando agora um canal de games e é um editor bom, cara, você aprender a editar vídeos aí, não seja caro, tem várias opções gratuitas, né, mas o da Vinci Resolve 18 foi o que eu achei melhor, foi ensinado um passo a passo simples, se eu começar já a editar ele, cara, não tem segredo, eu achei rápido, tem uma forma básica, não é avançada e vamos lá. Ó, aqui é o começo, né, você abre ele, baixa certinho, aí vai ter essa parte aqui, ó, você dá dois cliques em cima, você já vai direto pra essa tela aqui, cara, ó, tá vendo essa telinha aqui? Essa é a primeira tela, você vai aqui em mídia, essa tela de mídia que você vai colocar as coisas que você tem, você vai clicar, por exemplo, aqui, coisas aqui, ó, tem as coisas do meu canal, certo? As coisas do meu canal que a gente deixou na pasta. E aqui que você vai fazer a mágica, cara, por exemplo, tem a minha intro do canal, tem o logo do canal, então você vai pegar e arrastar, você vai arrastar já pra cá, aqui vai ter uma pegadinha. Os clips selecionados possuem uma taxa de quadro diferente do projeto, ou seja, se você colocar em não alterar, galera, não alterar, alterar, não alterar, não alterar, aqui já muda, o projeto tá travado em 24 fps, quando você vai fazê-lo, entendeu? Aí isso aqui tem essa opção, então você tem que olhar muito bem. Os clips selecionados possuem uma taxa de quadro diferente do projeto, deseja alterar a taxa de quadro da sua linha de tempo para que se correspondam, entendeu? Aí você vai escolher se quer ou não, aí o que você vai fazer? Você vai clicar em alterar, vou mostrar pra vocês, aqui, você vai restar aqui, ó, e já vai alterar, eu já apertei pra alterar, você clica em alterar, porque se o seu vídeo estiver em 60 fps gravado, então ele vai ficar em 60 fps, entendeu? Tipo, ele já tá travado aqui, ó, quando você clica aqui, ele já vem travado, fábrica aqui, em 24 fps, então, não, se ele quer alterar, ele já vai alterar pra 60 fps, beleza, já coloquei o primeiro clip aqui, seria o logo do meu canal, aqui também, você vai colocar tudo aqui, musiquinha que você quer colocar isso aqui também, ó, subscribe, você pode colocar isso aqui também, colocar aqui, e agora eu já tenho tudo que eu preciso pro meu projeto aqui, aqui, os vídeos que eu tenho, os clipes, as coisas, beleza, o que você vai fazer? Vai na aba corte, aqui na aba corta, e aqui na mídia também, se você clicar aqui em cima, você tá vendo aqui, ó, e você muda, pode mudar, mas isso aqui você não interessa tanto, você vai, a parte de corte, aqui começa, o que é que você vai deixar aqui no seu projeto, tá? Vou deixar primeiro, vou, a intro do meu canal, você joga pra cá, arrasta pra cá, aí você vai no finalzinho dele, ó, já arrasta outro, eu quero o logo do canal aqui, pronto, já tem o logozinho do canal, ó, aqui em cima, você arrasta aqui pra cá, tá, você dá um playzinho, entendeu? Já mudou aqui, ah, mas ainda falta uma coisa, eu quero colocar aquele negócio de se inscrever no canal, esse daqui, né, arrastar e colocar aqui pra cima, entendeu? Aqui assim, ó, pronto, aí ele já tá na parte de cima, e quando você colocar a parte de cima, ele já fica em cima, mas por que na parte de cima? Porque aqui vai sobrepor, entendeu? Coloquei na parte de cima aqui, ó, na hora que você apertar o playzinho aqui, ó, vai tá um pouco alto aqui, eu vou até baixar o volume aqui, ó, viu o que vai aparecer aqui, ó, é o de cima que ele tá sobrepondo, entendeu? Colocar alguns efeitos assim, que nem se você se inscreva, essas coisas assim, recomendo você deixar na parte de cima, galera, beleza? E na parte de baixo aqui, fica os áudios, beleza? Mas, no princípio, é isso aqui, beleza? Tá aqui, aqui você pode cortar, mas eu gosto de cortar aqui na edição, aqui na edição aqui, por que na edição? Aqui, ó, e fica melhor, eu vejo todos os negócios, ó, Dá um zoomzinho aqui, ó, pra cá você pode dar um zoomzinho aqui, beleza? Tá vendo a parte de baixo tá o áudio, né? E a parte de cima fica o vídeo, por exemplo, ah, eu quero cortar essa parte daqui até aqui, você vai clicar aqui, ó, edição aqui, ó, você clica nele, vai cortar aqui e aqui, beleza? Beleza? Depois que tá isso aqui, você aperta o A, clica em cima dele e elete. Na hora que você cortou ele já, puta, mano, bem mais fácil, galera. Bem mais fácil, né? Você dá um ctrl z pra voltar aqui, ó. Beleza? Outra dica importante, aqui em cima você pode cortar também, mas só que corta o negócio aqui de baixo também, então eu não recomendo muito, galera. Aqui em cima, quando você for cortar, você usa o backspace, entendeu? Pra cortar, e fica bem melhor. E se você cortar com o delete, vai cortar aqui embaixo também, aí dá uma merda danada, né? Então, como a gente vai fazer uma edição simples, então, o geletezinho pra você cortar esse daqui. Corta onde você quer, beleza? Aperta o A, clica em cima e vai deletando. Simplesinho, né? Rápido, prático, beleza? Aqui também tem a parte Fusion, e é o modo avançando, você não vai mexer ainda. E a parte de cor, a parte de cor você vai dar um brilho na cor do seu... Projeta aqui, ó, por exemplo. Esse daqui, você pode mudar aqui, ó, deslocamento, ganho, gama, então tem muita coisa pra você mexer. Fazer uma coisa rápida, é iniciante, você não vai mexer nisso agora. Isso aqui é negócio de som, você não vai mexer agora, é avançado. Você vai ter que pegar um vídeo específico sobre isso, né? Cuidado aqui no áudio, cara, que é muito perigoso você mexer aqui, porque tem muita coisa, tem muita coisa. É isso, cara. E depois que você colocou a mídia aqui, Fechou na ordem que você quer aqui. Deu uma editadinha aqui, simplesinha. Você vai vir aqui, entrega. Pronto. Já tá aqui, eu fiz aqui uma ediçãozinha bonitinha. Não tem segredo. Lembra aquela taxa de quadro que eu falei no começo? Se você não muda lá, você não clica em alterar, lá do projeto que você tá colocando agora, Esse aqui vai ficar 24 fps. Horrível, cara. Horrível, né? Aqui tem vários modos aqui, ó. Aí eu escolho pro YouTube, né? Temos H64, custo de exporção. Deixo no YouTube normal. Já tá em 60. Você pode deixar, ó. O HD. 4 HD aqui, né? E o Ultra HD, que é o 4K. Deixa o HDzinho normal. O nome disso aqui, você clica em busca. Você vai escolher o local onde vai ficar o seu projeto. Beleza. Depois vai escolher aqui na... Na minha área de trabalho. Colocar o nomezinho aqui. Salvou. Aí você vai clicar aqui, ó. Adicionar fila de redeira. Essa vai vir pra cá. Você vai clicar em renderizar todos. E aqui já vai começar a renderizar, entendeu? Você pode parar. Daí o errado, você pode parar. Fazer outro novo, entendeu? Mas é bem simples, fácil, mano. Não tem segredo. É leve o programa, assim, cara. Eu gostei pra caramba. Eu usava o Shotgun, mas travava demais. E ele não tem segredo, mano. Você puxa suas midi pra cá. Arrasta, né? No caso, arrasta pra cá. Coloca em ordem aqui na parte de corte. Na parte de edição aqui, ó. Você só faz os seus cortes. Beleza. Aqui tem coisas também como... Temos efeitos aqui, ó. Tem várias coisas que você pode ir mexendo aí. Mas eu tô falando só o básicozinho mesmo. O básicozinho pra você é iniciante. Você quer já fazer uns cortes no seu vídeo. Beleza. E opa. Pronto. É isso aí, velho. O Shotgun resolve 18 top demais, galera. Então, já deixa aquele like aí se você curtiu o vídeo. Um abraço. Tchau.